Galera, se você está aqui na internet procurando uma boa forma para ganhar dinheiro na sua casa sem investir nada, sem precisar comprar custo, sem precisar vender nada para ninguém você está no vídeo certo Hoje eu vou mostrar para vocês como que aí na sua casa você pode estar ganhando no mínimo, no mínimo ainda hoje R$25 E claro que você pode estar ganhando R$200, R$300, R$500 de um jeito bem fácil, utilizando apenas o seu smartphone Cara, fica comigo, não pule esse vídeo que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a ganhar dinheiro juntamente comigo Vamos lá que eu vou te mostrar Salve galera, tudo beleza? Meu amigo, não sai desse vídeo eu vou mostrar para vocês agora a melhor forma para você ganhar dinheiro na sua casa utilizando o seu celular sem investir nada não precisa você comprar nada de custo, não precisa você vender nada para ninguém segue o passo a passo que eu vou apresentar para vocês a melhor forma sensacional em apenas um dia eu consegui ganhar R$210 utilizando apenas meu smartphone e você sentado aí no seu sofá você pode também estar lucrando na internet agora em 2021 cara, e você vai ganhar uma boa grana já para o final de ano presta atenção, olha só vem comigo galera, só que antes deixa um like para mim, para me ajudar comente aqui quanto que você quer ganhar galera ainda hoje e claro, pega o link depois, compartilha com pelo menos 5 amigos seus para que ele também venha entender esse método e venha começar a ganhar dinheiro beleza? estamos combinados, você vai compartilhar no final do vídeo beleza, eu conto com você, ajude seu amigo também vamos lá galera, é o seguinte cara, acabou de sair uma nova promoção por tempo limitado essa promoção, ela só vai até o dia 22 de dezembro ou seja, você tem menos de um mês para poder fatorar uma grana ilimitada galera de R$25,00, o mínimo é R$25,00 que você vai ganhar meu smartphone aqui do lado para você seguir o passo a passo a primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma conta, fazer um cadastro num banco digital chamado Cicobi galera esse banco está pagando até R$50,00 por cadastro você convida um amigo, ganha R$50,00 cara, realmente não tem uma promoção melhor do que essa link aqui do banco na descrição mas presta atenção que você precisa fazer um procedimento que eu vou te mostrar aqui primeira coisa que você vai fazer é clicar no link na descrição e vai abrir essa página aqui deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês você clicou no link na descrição vai abrir essa página aqui essa aqui é a página oficial do banco Cicobi você nota galera que bem aqui tem um código de indicação você precisa utilizar esse código de indicação então você vai clicar em cima e vai copiar clica em cima e segura copiou esse código aqui, o que você vai fazer? clicar aqui em copiar copiei o código agora você vai subir mais um pouquinho e vai clicar aqui baixar na Play Store então você vai clicar aqui em cima vai ser redirecionada para Play Store você nota que eu já baixei no seu caso aqui vai aparecer instalar, você vai clicar e vai instalar vai criar todo o seu cadastro tudo certinho, todas as suas informações se você tiver dificuldade em criar o seu cadastro vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição do meu vídeo é de um vídeo onde eu mostro passo a passo como você adicionar suas informações seu endereço, seu número de telefone tudo certinho link o passo a passo na descrição viu pessoal criou o seu cadastro foi aprovado após 24 horas você vai clicar aqui e vai fazer o login da sua conta vamos clicar aqui em abrir essa aqui é a minha conta do banco Cicobi vou clicar aqui em entrar vou entrar aqui utilizando a minha impressão digital e olha só aqui galera presta atenção aqui no meu saldo olha só R$200 eu falei para vocês que já ganhei R$210 esses R$10 ainda não entrou vai entrando no decorrer do dia olha só para você ver você entrou aqui pessoal no aplicativo o que você vai fazer você vai clicar nos três pontinhos você vai descer até a penúltima opção e vai clicar aqui indique e ganhe clicou aqui agora você vai clicar aqui gerar código de indicação você vai clicar aqui vai gerar o código de indicação em seguida clica aqui indique e ganhe e vai ser gerado um código só para você e em seguida você clica aqui em compartilhar lá no PV do seu amigo ou você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp Facebook quando o seu amigo baixar através do seu link e utilizar o seu código você vai ganhar dinheiro presta atenção que eu vou te mostrar aqui a premiação olha só pessoal você vai poder ganhar até R$50 por indicação deixa eu botar aqui para a tela inicial e mostrar para vocês aqui o tanto que você pode ganhar e olha só aqui galera já consegui convidar sete pessoas já ganhei R$210 e olha só aqui se você convidar de 1 a 5 amigos você vai ganhar R$125 que vai dar aí praticamente R$25 por amigo porém se você convidar acima de 10 amigos você vai passar a ganhar R$50 por cada indicação meu amigo e aí galera você percebeu o tanto que é fácil começar a ganhar dinheiro ainda hoje na sua casa utiliza essa forma que eu te mostrei nesse vídeo que eu tenho certeza que no mínimo no mínimo você vai conseguir ganhar uma boa grana assim como eu consegui ganhar que eu tenho certeza